Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo, a paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso querido amado profeta Muhammad, e com todos os profetas e mensageiros, e com todos os verdadeiros seguidores deles, até o dia do juízo final. Sempre nos falamos, enviamos a paz e as bênçãos de Deus para os profetas e mensageiros, e para os verdadeiros seguidores deles. Por quê? Porque tem seguidores que se dizem, se falam, que são seguidores, mas se nos examinamos nosso comportamento, nossa fé, descobrimos que nós ainda não somos verdadeiros seguidores de Muhammad, não somos verdadeiros seguidores de Jesus, não somos verdadeiros seguidores de Moisés. Por quê? Porque o nível da fé de Moisés, de Jesus, de Muhammad, é muito altíssimo ou não é comparável à nossa fé. Isso é normal que eles são mensageiros e profetas, mas não significa, não é normal quando nós não tentamos, não tentamos avaliar, não tentamos corrigir o nosso comportamento para elevar a nossa posição, ou seja, a posição da nossa fé, até o nível da fé deles. Nosso assunto hoje é a retidão e a integridade, é um caminho da felicidade nesta vida e o caminho do paraíso na outra vida. retidão que você, ser guiado, encaminhado, na senda reta. Allah subhanahu wa ta'ala, disse no primeiro versículo do Al-Qur'an, que nós recitamos em todas as genuflexões na nossa oração, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, até que ele disse em nome de Deus, climente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo, o climente e o misericordioso, soberano do dia do juízo, e disse que nós estamos falando só a Ti adoramos, só em Ti imploramos ajuda. Seja que nós alcançamos o significado desta frase ou não, seja que nós adoramos só Allah ou estamos adorando nossos desejos, nossa vida mundana, nossas riquezas, nosso trabalho, só a Ti adoramos. ou outra parte, só de Ti imploramos ajuda. Seja que nós hoje imploramos ajuda de Deus sempre em todos os nossos assuntos ou estamos implorando ajuda de outras coisas, esquecemos de Deus. Então, nós devemos primeiro alcançar esta frase. Por isso, o Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, que Allah tinha misericordia para com ele, ele é um sábio grande na história islâmica, ele escreveu um livro chamado As etapas dos encaminhados, assim, mais ou menos, tradução. As etapas dos encaminhados, dos guiados, madarid, as salikin, nos níveis de iyaqan a'bud wa iyaqan a'sa'in, só a Ti adoramos, só em Ti imploramos ajuda. Ele fala que tem várias etapas que nós devemos passar para alcançar este versículo. Ele contou mais de cem etapas, mais de cem qualidades, características que nós podemos alcançar este versículo. Só a Ti adoramos, só em Ti imploramos ajuda. Então, Allah disse o pedido dos crentes neste momento, o que é guia-nos a senda reta. Guia-nos a senda reta. A senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Então, nós, esta tradução, não a dos abominados, guia-nos a senda não é daqueles que é Deus, ou que tiram a ira de Allah, ou que merecem a ira de Deus. não a dos extraviados, desviados, intencionalmente. Então, a senda, a senda que Allah, subhanahu wa ta'ala, está falando sobre ela, ele explicou ou esclareceu em outro versículo do Al-Qurão, an'ama, quando nós falamos an'amta, an'amta, Allah disse aulaiqa ma'al-lazina, an'ama, Allahu alayhim minal nabiyyin, wassiddiqin, wasshuhadá, wassalihin, wa hassuna'ulaiqa rafiqa. Então, a senda dos que agraciaste, quem eles? Eles são profetas, mensageiros, crentes. Então, Allah, subhanahu wa ta'ala, nós estamos pedindo que Deus guie-nos para o caminho da verdade, caminho dos profetas e mensageiros, caminho da justiça, caminho do bem, caminho da honestidade, caminho da felicidade, que Deus nos guie para o caminho reto, caminho do monoteísmo, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, caminho dos profetas, dos mensageiros, caminho dos crentes, dos justos, como, por exemplo, os profetas Noé, Abraão, Moisés e Jesus, sempre nós falamos que nós somos seguidores do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, seguidores de Moisés, seguidores de Jesus, mas, seja que nós verdadeiros seguidores deles ou não. Allah, subhanahu wa ta'ala, disse no Alcorão, aqueles que creem em Deus, que acreditam em Allah, e a ele, se apegam, a ele, se apegam, introduzí-los, introduzí-los, em sua misericórdia, e sua graça, e os encaminhará até ele, por meio da senda reta. e disse, quem se apegar a Deus, encaminhar-se-á a senda reta. Deus também disse, por certo, os que dizem, ou dizem, falam, pronunciam, nosso Senhor é Allah, em seguida, são retos, retos no caminho certo, então, nada haverá que temer por eles, e eles não serão tristes. la khaufun alihim wa lahum yahzanun, disse também, por certo, os que dizem, nosso Senhor é Allah, único, e em seguida, são retos, os anjos disserão sobre eles, frequentemente, dizendo, não temais, e não fiquem, não fiquem tristes, la khaufun, wa lah tahzanun, wa abshiru bil jannatin, alati kuntum tu adun, e estamos enviando boas novas para vocês, que vocês são merecedores do paraíso, porque os anjos dizem aos crentes, la khaufun, wa lah tahzanun, não tem medo, porque esse, os sábios dizem, no momento da morte, a pessoa, normalmente, ele tem dois sentimentos, temor, medo, e tristeza, ele tem temor por futuro, o que ele vai encontrar, e tem tristeza por passado, o que ele vai deixar, ele vai deixar família, filhos, riquezas, então, os anjos estão falando para eles, la khaufun, não tem, não podem ter medo, para seus futuros, para seu futuro, porque seu futuro será o paraíso, e não tem tristeza, porque Deus vai ser o guardião das suas famílias, seus filhos, e o que você deixar nesta vida, tem um sinal, da retidão, e da integridade, da integridade, que você ser encaminhado, e guiado na senda reta, esse sinal, é a fé, a verdadeira fé, no dia do juízo final, que essa fé, se torna um comportamento na sua vida, sempre, os textos do Al-Qurão, os ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi e sallam, unem-se, juntam, a crença, no dia do juízo final, e as boas obras, ou seja, a retidão, a estiqama, em diferentes lugares, em diferentes situações, como Allah, subhanahu wa ta'ala, por exemplo, disse, só frequentam as mesquitas, isso é um exemplo, Allah disse, só frequentam as mesquitas de Allah, aqueles que creem em Allah, e no dia do juízo final, observam a oração, pagam o zakat, e não temem ninguém, além de Allah, esses são os encaminhados, então, conhecer, entre os sinais, que você está na senda reta, é conhecer a verdade desta vida, a verdade desta vida, terrena, que é uma vida curta, enquanto a outra vida, é uma vida eterna, é o lar da eternidade, Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção do seu mensageiro, dizendo, você está preferindo esta vida, a vida mundana, a outra vida, sabe que os prazeres terrenos, em comparação com os da outra vida, são insignificantes, esse Allah está educando o profeta Mohamed, salallahu alaihi wa sallam, queridos irmãos, queridas irmãs, entre os motivos que ajudam que você ser firme ou estar firme na senda reta, que você ter um amigo virtuoso, um amigo virtuoso que te levar para a mesquita, que te levar para ler o Alcorão, para estudar sua religião, te orientar, te corrigir, o amigo virtuoso é aquele quando você esquece de cumprir a sua obrigação, ele te relembra, e quando você está fazendo uma boa ação, ele te ajuda, ajude, ou ajuda, e quando você cai no pecado, no erro, ele corrige seu erro, esse é o verdadeiro amigo, que o profeta Mohamed sallallahu alaihi wassalam, nos chama para ter ou para nos circular com esses virtuosos amigos, queridos irmãos, nós estamos recebendo irmãos que visitantes de São Paulo, e sejam bem-vindos eles, e nós sempre estamos precisando alguém nos relembra e vivifica a nossa fé, ou ativar a nossa fé nos nossos corações, todos nós somos errantes, pecadores, somos errantes, pecadores, profeta Mohamed sallallahu alaihi sallam disse, todos os filhos de Adão são errantes, mas os melhores dos errantes são os arrependidos, aquelas pessoas que se arrependem, se voltam para Allah subhanahu wa ta'ala arrependidos, corrigindo os erros deles, então os irmãos estão aqui para nos relembrar da outra vida, e os sábios dizem, quando Allah gosta de alguém, quando Deus gosta de alguém, Allah envia para ele outra pessoa ou alguém que lembra a ele sobre a vida eterna ou após morgue. Barak Allah fikum, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala en yam fa'ana bima quenna wa bima samihna sallu wa sallimu alaman amara kum Allah wa sallimu